A Prefeitura de Paraupeba e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, firmaram um termo de cooperação para o desenvolvimento do projeto Mover Passo a Passo, destinado a promover diversas ações na Flona Paraupeba, uma das maiores florestas urbanas do país. A cerimônia de assinatura, realizada no último dia 13 de julho, contou com a presença de autoridades ligadas à cultura, turismo, meio ambiente, educação, esporte e rede hoteleira da região. Durante o evento, o prefeito Aroldo Costa ressaltou a importância do projeto para o desenvolvimento da cidade. Essa assinatura desse acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal de Paraupeba e o Horto Florestal, nosso Flona, onde essa parceria, tenho certeza, que trará grandes frutos em todas as áreas do município. A partir de hoje, convido a todos vocês da iniciativa privada, que realmente ama Paraupeba, que abrace essa causa. Nós temos aqui, no centro de Paraupeba, um tesouro que é o nosso famoso Horto Florestal, hoje chamado de ICMBio. Vamos explorar esse local com muita tranquilidade, trazendo, sim, grandes benefícios para toda a população. Nesse momento, a gente está trazendo para dentro da Flona, a Secretaria de Cultura, para que a gente torne esse espaço, um espaço de visitação, para que as pessoas de Paraupeba e toda a região conheçam essa maravilha que nós temos. Eu quero agradecer aqui toda a diretoria do Flona, através do Renato, todos os parceiros que tiveram participação importante. E vamos utilizar para o esporte, para a cultura, para o social, para a saúde, para o meio ambiente. Isso aqui sempre foi nosso. E a partir desse momento, com a assinatura desse acordo de cooperação, ele ainda é mais de Paraupeba. Renato, gerente do ICMBio, explicou como o projeto será colocado em prática em conjunto com a Prefeitura. É uma unidade riquíssima, voltada para o centro da cidade. Temos um potencial enorme para diversas atividades, seja elas culturais, esportivas, de lazer. Então, a gente está muito feliz nesse momento, acreditando muito nesse projeto. A gente teve aí, juntamente com o Aroldo, o atual prefeito de Paraupeba, essa conversa que vem ao longo de mais... Eu digo que isso é uma finalização de um projeto que vem sendo elaborado há mais de oito anos. Então, assim, nossa expectativa, Humberto e todos da TV Gerais, é que essa flona se torne uma referência de unidade de conservação no ICMBio, na região de Paraupeba, e que todos da sociedade consigam usufruir com qualidade esse espaço. Tauan, presidente da rede Wai Hotéis, também participou da cerimônia e falou sobre o potencial turístico do horto florestal. Nós estamos falando do maior tesouro da nossa região, quando a gente fala de instrumento turístico, que a flona ICMBio, o horto florestal, como as pessoas aí em casa devem conhecer. Eu tenho um carinho enorme por aqui, uma adminação muito grande, e a gente, como foi falado aqui hoje, hoje é o recomeço de uma história, uma história de um legado incrível, e que a gente pretende transformar o desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, através do turismo, cultura, esporte, tudo o que dentro do nosso ICMBio. Considerada a segunda maior floresta urbana do Brasil, a flona Paraupeba possui uma rica biodiversidade, que será explorada de forma sustentável, com a implantação do projeto Remover Passo a Passo. Esse pulmão verde não só enriquece o ambiente de Paraupeba, mas também é crucial para o turismo e para o desenvolvimento econômico da região. A diversidade e a beleza da floresta tem o potencial de atrair visitantes de todo o país, impulsionando o turismo e a economia local. Além disso, a floresta é um símbolo da cultura e da história de Paraupeba, representando a conexão da comunidade com a natureza. Com a nova parceria entre a Prefeitura e o ICMBio, a expectativa é que haja um compromisso renovado de cuidar e celebrar ainda mais da flona Paraupeba.